Oi gente, sejam bem-vindos a mais um programa desde o Top Show. Hoje estamos aqui com a PimpChic, dois meninos lindos e maravilhosos para a gente fazer mais uma entrevista. Tudo bem com vocês? Tudo bem, prazer. Então, a primeira pergunta é, a cartola é um objeto muito marcante e muitos fãs usam. Então, por que vocês usam a cartola? Na verdade, pra contar a história da cartola, tem que contar a história da nossa fantasia. O PimpChic, quando a gente começou, a gente foi convidado pra tocar uma festa fantasia chamada Festa do Tite, que é uma festa bem consagrada lá em Curitiba. E a gente não tinha uma roupa pra usar. Tipo, cara, vamos fantasiar do quê? A gente falou, pô, o nosso nome é Pimp, o nome do projeto é Pimp, cara, vamos de cafetão. Então, fomos lá, alugamos um casaco de pé, tipo Snoop Dogg, colocamos a cartola, cartola na cabeça, óculos, fomos e tocamos. Daí foi um sucesso, todo mundo curtiu pra caramba e falou, cara, por que vocês não continuam usando essa cartola? Tipo, vai se tornar identidade. E a partir de então a gente começou a usar a cartola sempre em todas as apresentações. No começo foi meio difícil, porque quando você vai numa festa fantasia, fantasiado, tudo bem, agora chega no clube, tá todo mundo bem arrumadinho, sobe dois idiotas lá com uma cartola na cabeça, no começo foi meio difícil, mas depois se acostumou e foi embora. Sempre que não vocês entram no palco, sempre dá aquele friozinho na barriga, né? E também a primeira música, ou seja, a música da abertura tem que ser algo marcante, né? Porque é o que vai definir o show de vocês, né? Então, como é que vocês escolhem a primeira música e tudo mais? Na verdade, a gente sempre escolhe uma música que tenha uma explosão, uma alegria, ela tem que ser, tipo, aquela música que a galera tem que chegar com os dois pelo peito, bem isso. Então, a primeira música, igual você falou, ela é super importante, sim, ela é escolhida a dedo e, cara, tem que ser aquela explosiva, aquela que a galera conhece, aquela que a galera canta junto, e é isso aí. Como é que é para vocês verem que a música toca com as pessoas? E como é que vocês se sentem ao trazer a música eletrônica para o público? Pergunta difícil. Na verdade, trabalhar com música é emoção, né? Então, desde o início, a gente sempre procurou não ser só tocador de música, a gente sempre procura escolher a dedo o som que vai se encaixar com cada clube, com cada público, porque a nossa missão ali, eu acho que é proporcionar a melhor experiência da vida da pessoa. Então, acho que é um pouquinho meio poético, assim. Então, eu queria que vocês contassem um fato marcante na carreira de vocês. Acho que um fato marcante foi que uma vez, a gente foi tocar numa festa e a gente estava não atrasado, mas tinha muita fila de carro, assim, no evento, indo para o evento, assim, e a gente estava super atrasado. Aí começou a ficar atrasado o negócio. Era a Tribotec. E daí a gente falou assim, cara, o que a gente vai fazer agora, meu Deus? Contando os minutos, assim, nossa, nós vamos nos atrasar, essa fila não vai dar. Aí, o que aconteceu? Nessa época, a gente estava com os nossos carros pilotados da nossa festa, que a gente ia ter uma festa um mês depois, então, nossos carros estavam pilotados. Aí a gente falou assim, cara, vamos pela contramão, não dá nada. Aí, o que foi engraçado nessa história é que, quando a gente estava indo na contramão, ao invés da galera brigar com a gente, eles iam brigar, assim, daí falavam assim, não, vocês são no Pimpstix, vocês estão atrasados, então vai, então vai, então vai, então passa na frente, então passa na frente. Acho que essa situação foi um marco, um marco, assim, da nossa carreira, que, tipo, o reconhecimento da galera de deixar a gente, é, deixar a gente passar num momento de emergência ali. Eu acho que foi bem marcante, assim, tipo, e daí depois, quando a gente foi tocar nessa mesma festa, a galera, tipo, veio correndo de todas as outras pistas, assim, para ver a nossa apresentação, foi bem marcante mesmo, bem memorável. E como é que vocês decidiram abranger o tema da música eletrônica? Quais de eles já tiveram o privilégio de tocar com vocês? Na verdade, o privilégio de tocar com a gente, na verdade, o privilégio é nosso, né? Porque tem tantos artistas bons aí, espalhados pelo Brasil, acho que o privilégio é nosso de estar compartilhando o nosso som com tantos artistas bons, acho que seria arrogância nossa falar quem toca, quem a gente acha legal. Bom, sim, acho que é isso. E eu queria que vocês contassem qual música está bombando no momento, que está fazendo um grande sucesso. Tem uma música nossa que se chama, que a gente fez uma releitura para o Kanye West, que é um grande rapper, e a gente fez a Mercy, uma releitura do Mercy, está bombando em todos os nossos sets, está bombando, tipo, todos os DJs que estão tocando falam que está bombando a música, então, essa é uma música que realmente tem tocado bastante e feito bastante sucesso. Eu tenho a certeza que a Tomorrowland é um grande sonho para toda pessoa que toca música eletrônica, então, imagine como é que fosse para vocês se vocês tivessem a oportunidade de estar lá algum dia. Nossa, seria incrível, né? Porque todo DJ almeja tocar num festival do nível da Tomorrowland, a gente não imaginava tocar no Green Valley, por exemplo, então, é muito importante a gente sonhar grande, pensar lá na frente. E vamos trabalhar aí para conseguir um dia, se Deus quiser, tocar no Tomorrowland. Certo, então, eu queria que vocês contassem um pouquinho de projetos que vêm para o futuro, que eu tenho certeza que tem um projeto aí que está vindo, que está incrível, né? Então, poderia eu contar um pouquinho sobre isso? Certo, a gente tem várias noites no Parque Arte, lá em Curitiba, inclusive agora a gente está com uma festa de aniversário do projeto de seis anos, seis? Seis anos do projeto, que vai ser um estouro, vários lançamentos novos, inclusive uma mega bomba que está por vir. E para a galera que quer acompanhar a gente, as novidades fresquinhas, está tudo no nosso Instagram, todas as novidades que tem fresca, a galera encontra lá. Então, a galera que quer saber mais dos projetos futuros, só seguir a gente lá, que no dia a dia a gente conta. Está certo, então, muito obrigada pela entrevista, sucesso para vocês, vocês são muito queridos. Adorei fazer entrevista com vocês. Valeu, obrigado, um prazer. Prazer em fazer parte do... Como que é? Isa Top Show. Isa Top Show. Então, vamos voltar de novo. Prazer. Bom que dá para cortar isso. Opa, tudo bom. Como é o nome do... Isa Top Show. Isa Top Show. Tá. Então, meninos, muito obrigada pela entrevista, sucesso para vocês, eu adorei fazer entrevista com vocês, vocês são muito queridos. Muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado, foi um prazer fazer parte do... Isa Top Show. Valeu. Valeu. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.